Pois bem, falamos sobre a avaliação quantitativa dos agentes de riscos ambientais. Alguns agentes são passíveis de avaliação quantitativa e outros apenas de avaliação qualitativa, como é o caso do agente de risco biológico que consta no anexo 14 da NR15. Quais são esses equipamentos? Que tipos de equipamentos nós temos? Pois bem, nós temos equipamentos para avaliação de riscos químicos, de agentes químicos, que são os medidores de poeira, que são os equipamentos que simulam a respiração do trabalhador em um ambiente de trabalho. Eles captam dentro do ambiente de trabalho o material particulado e por meio de uma avaliação feita em laboratório é possível quantificar esse material e é possível qualificar que tipo de material particulado existe no ambiente. Esse é um exemplo de um equipamento de avaliação quantitativa do agente de risco químico. Temos também os equipamentos de avaliação quantitativa de agente de risco físico, como os medidores de nível de pressão sonora, os medidores de ruído. Muitos conhecem como decibelímetro, outros conhecem como dosímetro de ruído. Nós temos esses dois equipamentos diferentes. Temos também os equipamentos que avaliam a vibração, o conhecido acelerômetro, que também é um agente de risco físico. E também temos os equipamentos de avaliação de estresse térmico, mais conhecido como IBUTG ou termômetro de globo, termômetro de bumbum, termômetro de globo. Tem vários nomes que são conhecidos aí no mercado da higiene ocupacional. Normalmente, esses equipamentos possuem um valor médio de mercado, mas ele pode variar se o equipamento for um equipamento nacional ou um equipamento importado, um equipamento estrangeiro. O que acontece? Existem normas específicas da segurança do trabalho, normas internacionais e normas nacionais, às quais esses equipamentos devem atender. Dentre essas normas, nós temos as normas de higiene ocupacional da Fundacento, do Ministério do Trabalho e Emprego. Desde que o equipamento atenda a essas normas, ele poderá ser aplicado à higiene ocupacional. Por quê? Porque as avaliações quantitativas realizadas em ambientes de trabalho, elas são avaliações que serão oficializadas, porque elas servem para se pagar a idealização ao trabalhador e também para se constatar a existência ou não do contato desse trabalhador a algum agente de risco ambiental. Por isso, esses equipamentos, eles devem atender a determinadas normas. Vocês vão encontrar no mercado, comum encontrar, equipamentos com diferença de preço, mas é importante saber se esse equipamento, talvez esteja muito mais barato que um outro equipamento, atende ao que as normas estabelecem, ter uma classificação desses equipamentos. Para isso, é bom sempre consultar as normas de higiene ocupacional da Fundacento, as NHO da Fundacento. Alguns equipamentos, ou todos os equipamentos, na verdade, eles precisam de passar por uma calibração. O que seria isso? Como tratamos de equipamentos com circuitos eletrônicos, alguns equipamentos são equipamentos analógicos, mas a maioria com circuitos eletrônicos, eles precisam de ser calibrados, eles precisam de ser regulados. O equipamento, ele possui um nível que pode ser considerado de confiança. Como eu vou saber, por exemplo, se o meu dosímetro de ruído está me apresentando um nível de pressão sonora de 85 decibéis, eu tenho que ter certeza que está dentro dos padrões. Para isso, esse equipamento deve ser calibrado. Portanto, existem laboratórios de calibração que possuem uma certificação do Inmetro. Eles são cadastrados, esses laboratórios, eles possuem um registro junto à RBC, a Rede Brasileira de Calibrações, que é autorizada pelo Inmetro a emitir essa calibração. Sempre que você adquirir um equipamento de avaliação quantitativa da higiene ocupacional, lembre-se que deve vir junto o certificado de calibração, que será cobrado também pelas normas que cobram, que regem as formas de avaliação desses agentes químicos, físicos e biológicos. Temos também os equipamentos dentro das avaliações de riscos físicos, os equipamentos que avaliam o estresse térmico, a exposição a temperaturas extremas, a variações de temperaturas. Iremos falar um pouco mais e demonstrar esses equipamentos na nossa próxima videoaula.